ISO 4, exercício 3. Olá! A peça que nós vamos trabalhar aqui é uma peça com faces inclinadas e simétrica na VA. Começamos modulando por aquelas partes em que se pode ver os menores trechos de aresta que geralmente correspondem ao módulo. Altura 4 e profundidade 3. Comparando as medidas já obtidas com a largura, vemos que ela tem 6. Então, nossa posição de trabalho é VA, VLE e VS. E é bom que esbocemos essa apresentação antes de começar a traçar em definitivo. Fazemos as horizontais isométricas a 30 graus. utilizando para isso a construção de um triângulo retângulo 7 por 4. Começamos determinando, sobre a horizontal da VLE, 3 módulos. Sobre a horizontal na VA, copiamos duas vezes essa medida de profundidade. elevamos as verticais e sobre elas marcamos 4 módulos. fechamos a caixa. Ico é americanizing com aёзão, fazemos a Hans1, fazemos uma segunda parte de fundação. A gente, uma fazendo forma de lifanthropuc às forem. Ico é artificial eая, tem uma sociedade espécie de profundidade em queixo o dos que tá na U Cotton. Baixo, pode dar uma pequena Stormwater, da Hornchair, do Zoom, do Zoom, do Zoom, do Zoom e do Zoom. A gente e tá na sua parte de profundidade vermelho agora. que pertencem à nossa caixinha. Entre elas estão as faixas verticais laterais, que fazem três na profundidade e um de altura. Depois, marcamos a inclinação que acontece a partir das pequenas faces marcadas até o topo da caixa. Esboçamos na frente e levamos na profundidade sobre a face superior. Vemos que, no segundo módulo da altura, existe um corte longitudinal na peça. Marcamos essa altura. Marcamos a aba central, que vale 1, e tem inclinação. Vemos que a aba central tem uma face horizontal na parte superior da nossa caixa. Reforçamos as faces verticais pela VA, justamente onde começam as inclinadas. Vejam que as reentrâncias horizontais podem ser também reforçadas. Vejam que a face inclinada do fundo é igual àquela que está mais à frente, pois a peça é simétrica, como vimos no comprimento. Reforçamos as arestas. Notem que atrás da peça também temos uma face horizontal idêntica à frente. Não devemos esquecer. Escolhemos carregar com mais hachuras a VLE. A face inclinada deve ser mais clara, pois está voltando-se para cima. E a vertical, pela VA, uma tonalidade mais clara que aquela da vertical da VLE. E a vertical, pela VA, uma tonalidade mais clara, pois está voltando-se para cima. Ok, ótimo! Vamos para a próxima peça. E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto